47, 288 e 289, revistas são 3, 4, 21 e 53. Nossa, gente! Pessoa chata, né? Nossa, ó, Bibi! Muito bem. Ele é interessado em revistas, né? Vamos ligar lá pra ele. Ele fica onde? Natal, Rio Grande do Norte. Ao vivo. Até às 10 da noite. E mesmo como tá no carro, me trazendo agora. Todo mundo no paróquio. Arrasou! Vou ligar pra ele. Falar com o Ciro. Alô? Alô, por gentileza, o Ciro? Ele tá dormindo. Olha, urgente. Preciso falar com ele, urgente. Tá certo. Obrigado. Tá dormindo, o Ciro. A mulher dele. Alô? Alô, por gentileza, o Ciro. É, que nem eu já falo com ele, por gentileza. Olha, Paulo, preciso falar com ele, urgente. É porque ele tá dormindo, amor. É, então, é... Até você me desculpa, é que é um caso urgente mesmo. Ah. Toma, meu, tá? Obrigado, obrigado. Bem-teleza. Tá. O Ciro tá dormindo, gente. Pelo amor de Deus. Ai, acorda aí. Acorda aí. Acorda aí, Ciro. É pra céu, gente. É um homem que me ganha, que é céu, bom. Alô? Alô, Ciro? Oi. Você tava dormindo, né? Pô, desculpa, tá te ligando. É que é urgente, Ciro. Isso é urgente, Ciro. É, que oração aí? Pô, não me acordou, fala. É que eu preciso arrumar meu relógio aqui. Entendeu? E eu não tinha pra quem ligar, pedir que oração. Que oração, Ciro? Pô, Ciro, se me acordou, se me acordou, se me acordou, se eu quero você, cara. Então é que eu preciso saber o horário. Eu não tenho ninguém pra perguntar o horário, Ciro. É urgente. Alô? Vamos ligar de novo. Ligar de novo pro Ciro. Fala. Ô, Ciro, que oração? Rapaz, quem é você? Quem é que tá ligando pra cá, cara? O que que é, Ciro? Eu quero saber que oração. Mas quem é você, cara? Você tá com medo de mim? Não, eu tô com medo de você, porra. Você me acorda, eu não quero perguntar o horário. Você não tem um relógio pra saber o horário, seu merda. Então, mas eu preciso arrumar o horário dele. Quem é você, hein? Hã? Quem é você? É o Paulo, Ciro. Que Paulo, rapaz? Eu não conheço algum Paulo. Então, rapaz, eu tô te ligando pra perguntar que oração, Ciro. Vai pra puta que te pariu. Por que, Ciro? Vai pra puta que te pariu, seu filho. Vua puta. Eu tô evangélico, Ciro. Seu filho. Metropolitana.